Assisti ao último Jogos Vorazes, e o filme é tão enrolado que até o nome é enrolado. Jogos Vorazes, a esperança, o final. Eles poderiam muito bem ter colocado um título muito mais honesto, Jogos Vorazes, discursos. Com meia hora de filme eu já tinha contado cinco discursos, blá 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 blá, precisamos vencer, blá 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 blá, eu nunca quis que fosse assim, blá 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 o tordo precisa ser derrotado. E não para por aí, deve ter pelo menos uns quinze discursos durante todo o filme. Que puta filme chato. Mas eu entendo. Uma das regras hoje em dia é pegar o último livro de alguma série pra adolescentes e fazer dois filmes com ele. Harry Potter fez isso. Crepúsculo fez isso. E até O Hobbit fez isso com maestria. Ao invés de dividir em dois, foi dividido em três longos filmes. E Jogos Vorazes não poderia perder a oportunidade. Os caras não tinham história suficiente pra dois filmes, então eles decidiram enrolar a molecada que consome qualquer porcaria com nada. Um bando de rebeldes que não tem um plano caminhando perdidos por um buraco durante mais de uma hora. O plano dos caras é vamos matar Snowé, vamos. Ah, mas esse é o objetivo desde o começo? Dirão as menininhas nos comentários deste vídeo. Claro que era. Mas seria legal ter um plano pra isso. Jogos Vorazes, A Esperança, O Final, é um dos filmes mais óbvios de todos os tempos, lento pra caralhos e todas as surpresas não são surpresas, algumas são anunciadas no começo de um discurso, ava, e destrói qualquer expectativa do público. Tirando duas boas cenas de ação, o resto do filme não entrega basicamente nada, nada. Não surpreende em nenhum momento, não desafia o espectador. Ah, mas é um filme de romance pra adolescentes, dirão as menininhas novamente nos comentários deste vídeo. Nem pra isso o filme serve. Qualquer relacionamento entre os personagens parece obrigação. A Katniss parece que tá se fudendo pros caras andando e cagando pra qualquer romance. Teve um momento no filme que eu achei que ela ia dar um beijo na Natalie Dormann e olhar pra câmera e dizer eu sou lésbica mesmo. Foda-se esses heróis patéticos que vocês decidiram enfiar no filme. A verdade é que em termos de romance Crepúsculo dá um pau em Jogos Vorazes. E o filme enrola tanto que parece que tem umas cinco cenas finais, parece que não acaba nunca. Vai acabar agora? Não. Agora vai. Não. Puts, essa só pode ser a cena final. Não era. Qual a melhor heroína do cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Seja patrão do Nerd Rabujento. Simples assim. Seja patrão. E você não precisa nem mais ter cartão de crédito internacional pra ser patrão. Agora é possível ser padrinho. Em real. E dá pra patrocinar até no boleto. Pois é. Tá aqui pela primeira vez? Ainda não se inscreveu? Tá esperando o quê? Clica, 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 clica. Quer uma segunda opinião sobre o filme Jogos Vorazes A Esperança ou Final? Clique aqui e veja a opinião do filme. Da hora. Eu vou dizer aqui que apesar de não achar nada demais os dois primeiros Jogos Vorazes eles não eram absolutamente ruins. Tinha um ar distópico, um universo novo, podia até ser uma cópia descarada de Battle Royale. Mas dava pra ver. Mas esses últimos dois filmes são tão perdidos e desnecessários que em alguns momentos eu simplesmente não conseguia mais me situar sobre o que estava acontecendo no filme. Jogos Vorazes é uma saga que apesar dos problemas poderia ter tido um final melhor. A gente vai ver um filme com pessoas se matando e percebe que nada mais é do que um passeio por um buraco embaixo de um parque sem uma única gota de sangue.